Música As pessoas costumam definir o sucesso como algo que tu consegues atingir ou ganhar depois de determinado percurso. Mas acho que se confunde um pouco o sucesso com a exposição, com as palmas. E eu não vejo bem as coisas dessa forma. Eu vejo o lado oposto. Vejo o sucesso como todos os obstáculos que tu conseguiste superar, todas as dificuldades que te fizeram crescer. Todas as coisas más pelas quais tu tiveste de passar te fizeram crescer como pessoa. E se depois dessas coisas todas tu conseguiste levantar, conseguiste seguir em frente, prevaleceres e saís vencedor de determinada luta, aí sim foste bem sucedido. O sucesso é isso. Para mim é o sucesso é isso. Quem é a minha família é aqui hoje? Então a minha família vai fazer uma cena comigo. Só os que são a minha família, os outros não precisam fazer. A minha família vai. E muitos estão anonimados. Porque a culpa é a minha família. Diga, 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 D Obrigado! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL REVOLUTION 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 Beats, o que queres saber? Fala ai! Pergunta lá Vá, ô boss, vá, vá, questiona-me, sou todo teu, vá. Ah, pronto, falando a sério. Os nossos mendezinhos, não teus? Vá, vá, questiona-me, sou todo teu, vá.